Aqui na Fortaleza Santa Tereza, né? Praia de Lamosa. É a nossa primeira vez que a gente montou assim o acampamento completo, né? Esse aqui é o acampamento. Agora a gente vai mostrar os detalhes do acampamento completo, né? Então aqui a gente está com o... vou fazer aqui o contorno, né? A gente está aqui com o mini trailer, né? O mini trailer está conectado aqui na eletricidade, né? Aqui a gente tem a nossa cozinha, olha só a cozinha, né? Bem funcional. Já fizemos o almoço, né? Agora é final de tarde. E aqui a gente montou então esse gazebo, né? Colocamos as paredes ali, né? Pra proteger do vento, né? E aqui dentro do gazebo a gente montou o banheiro, né? Quem não conhece ali está o porta-pote, né? Nosso lixinho e o porta-pote, né? Do gazebo. E aqui... E aqui o interior então, que eu já mostrei várias vezes, né? O interior aqui do... Do mini trailer, né? Então a gente tem aqui uma estrutura, né? Coberta, né? Dois metros e meio de altura esse gazebo. Três por três, né? A gente tem até uma janelinha aqui pra ver a rua ali, né? E tem a visão aqui do fundo, né? Essa visão bonita aqui desse parque, né? Que tem aqui com a fortaleza, o parque, o camping e a praia, né? Então é isso, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.